Curiosidades Kwame do Pato Seu nome, Tolino Um Kwame alegre e divertido Seu poder, Som O Miraculous, uma presilha de cabelo em forma de pato Aranha Seu nome, Spin Seu poder, Lançar, Teias O Miraculous, um broche em formato de ovo de aranha Arará, Juba Seu nome, Iki Poder, dar vida a objetos Miraculous Miraculous, pendente de colo Caranguejo Seu nome, Croc O poder, Energia de Plasma Miraculous, um colar em forma de estrela Pantera Negra Seu nome, Fenty Poder, possuir o corpo e as habilidades do inimigo Miraculous Miraculous Colar em forma de garras de osso Pato dos pés azuis Seu nome, Patola Poder, Água da Chuva Miraculous Miraculous Colar com formato de pato Corvo Seu nome, Uia Poder, criar rei e uma rainha de sombras Miraculous Miraculous Miraculous, um broche com formato de espada e coração Mico, Leão Dourado Nome, Miik Seu poder da cura Miraculous, uma diadema Galo do cerrado Galo do cerrado Seu nome, Rupicola Poder, eletricidade estática Miraculous Bracelete com spikes Ovelha Seu nome, Marrepe Poder, pó do sono Miraculous Colar com formato de lua e estrela Gostaram dessa curiosidade? Sobre alguns com a miss de Miraculous Anverse Se quiserem a parte 2 falando sobre a personalidade de cada um Deixem seu like e não se esqueçam de se inscrever no canal Pois isso é muito importante para crescermos e criar novos conteúdos Beijos da Loli Kids Deixem seu like e não se esqueçam de se inscrever no canal